Vai, Julinha, sopra a bola! Aê! Ganhou 20 reais! Vai, Davi! Aê! Ganhou 10 reais, viu? 10 reais, sortudo! Vai, Raniele! Nada! Ganhou nada! A bolinha fora d'água! Vai, Joyce! Bora ver, bora ver o que vai ganhar! Nada! A bolinha fora d'água! Bora ver, bora ver! Nada! A bolinha fora d'água! Assopra ela reto! Assopra ela reto, ela cai dentro do copo! Vai, Julinha! Julinha, divido com eu! Nada! Nada! É a vez de Davi! Vai, Davi! Eu não sei saber, mas ia cair no último, mas eu vou cair em água! Nada! Vai, Raniele! Nada! Desse jeito não vai, não! Assoprando pro lado! Vai, Joyce! Aê! 10 reais! É pra quem pode! É pra quem pode! Vai, Silvano! A vez de Silvano! Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver! Nada! Vai, Julinha! A vez de Julinha! Aê! Ganhou 20 reais! E dava dinheiro! Davi! Vai, Davi! A vez de Davi! Aê! 10 reais! 10 reais! Vai, Raniele! É difícil! E agora é pra chegar lá? Deixa esse copo reto! Vai! Lá vai! Nada! A vez de Joyce! Carreta! Nada! Pode afastar! A garrafinha pra frente agora! Tira um copo! Tira dois copos! Três copos! Quatro copos! Tá bom! Cinco copos! E aê! Bora lá pro desafio! Vai! Vai! Aê! Ganhou 50 conto! Tira um copinho! Que não vai ficar nessa aí! Vai! 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 Que esse último aí, ó! Nada! É a vez de Davi! Vai, Davi! Agora não ganhou nada! Ganhou, Davi! Aê! 10 e 50! Olha! 10 e 50! Olha! Vai, Raniele! Vez de Raniele! Aí dentro, Joyce! Já vamos! Bora ver! Só falta um! Ih! Quem tá levando mais dinheiro? 20 e 20! 20 e 20! Ah! 50!